Oi, oi, meus amores! Tudo bem? A Tia Cintia voltou para a nossa aula divertida de hoje. Então, eu vou mostrar os materiais, tá bom? Nós vamos utilizar. Nós vamos utilizar uma escovinha de dente já usada, velha, que vocês não têm mais utilidade na casa de vocês, tá bom? E tinta guache de várias cores, tá? Então, ou pode ser uma cor só, o que vocês preferirem, tá bom? E aí, vocês podem fazer no caderno de desenho de vocês, tá bom? A tia pegou uma folhinha sulfite, tá? Mas essa atividade pode ser realizada no caderno de desenho, que vai ficar bem legal. E também, vocês vão precisar de jornal pra forrar, tá bom? Porque vai fazer uma sujeirinha, ok? Então, ó, vai ficar dessa forma aqui, ó, a atividade de vocês. Essa é a primeira parte dela, tá? Então, a tia fez toda coloridinha pra vocês verem como que vai ficar. Então, vamos lá aprender como fazer essa atividade com a Tia Cintia? Bom, turminha, a Tia Cintia escolheu a cor laranja pra mostrar pra vocês como é que faz, tá bom? Vocês vão molhar a escovinha aqui na tinta e com o dedinho indicador, ó, vocês vão fazer este movimento, tá? Em cima da folha, ó, pra ir espalhando a tinta. Combinado? Então, ó, vai ficar dessa forma, ó. Aí, ó, passa o dedinho, ó, tá vendo, ó? Por isso que tem que forrar a mesa de vocês pra não sujar muito, tá bom? Enquanto a atividade estiver secando, vocês vão limpando tudo pra mamãe ficar bem feliz, tá? Tá? Combinado? Vocês ajudam a Tia Cintia e ajudam a mamãe também, ó. Aí, vai espalhando, vai fazendo isso, ó, várias vezes pra ir cobrindo todo o branco do papel, ok? Depois que terminar de fazer isso, vocês vão pegar uma canetinha preta e a Tia Cintia já vai mostrar o que que vai acontecer. Tá bom? Bom, a Tia Cintia já deixou dela secar, ó, o meu ficou bem colorido e já peguei a minha canetinha preta. Então, agora, vocês podem fazer um desenho, escrever o nome, ó, vou escrever o meu nome, ó. Olha como fica bonito, ó. Escrevi Cintia, ó, dá pra fazer um desenho. Olha que legal. Vocês gostaram? Agora, a Tia Cintia quer ver como que vai ficar o de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado bastante dessa atividade, que vocês tenham se divertido também e também tenham organizado tudo depois que a atividade terminou, para deixar tudo limpinho pra mamãe ficar bem feliz, ok? A Tia Cintia deseja a vocês um bom final de semana, um bom descanso e segunda-feira a Tia Cintia está de volta com mais atividades, ok? Um beijão pra vocês e tchau, tchau!